E aí galerinha fofinha, antes de começar o vídeo, já vai dando aquele like maroto e se inscreva no canal, porque isso ajuda muito o titio jovem aqui. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Chega só, você é a única que não me dá valor. Doce, doce como mel. Mas rapaz. Oi nega, tô vendendo aí ó, 3.800, acaba só tá soldando o quadro aqui ainda agora que quebrou. Meu Deus do céu. So you're gonna, you're gonna sell me your gun? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Hey do it. Where are you still? I'm still. Oh yeah. 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 Mom, stop. Mom, my back's you cold in. Mãe, Cris, come lá, filha. Quem é capinteiro a pegar um trébio dessa forma? Então eu resolvi hoje sair de palhaço. Botei minha camisa do Vasco e vou servir de palhaço aí pra galera na rua aí, que é isso que o Vasco tá fazendo com a gente, uma palhaçada. Dei a bunda virada pra lua. Roubaram a bicicleta dele hoje de manhã. O cara veio pedir um real pra nós aqui. Fica a bunda da bicicleta dele. É a primeira vez que eu vejo isso na vida. Zé, ele agradeceu o Deus hoje, Zé? Obrigado, Zé. Vai lá, vai lá. Não tem um real aqui não, mas obrigado por devolver a bicicleta, viu? A magrela voltou. Vai lá, só bom de bola. Não tem um real. Trem não, Tia, na rua. Ele vai pegar, ele vai pegar. Cala a tua boca, sabe nada, pai? Ei, 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 ei. Putsa. Marra a unha, rapaz. E vai mutar. E mutou. E mutou. E mutou. E mutou. E segura. E segura. E segura. E segura. Ah! Mas, para a sala eu não tenho pedido. Ah, porque eu quero cair o atalho... ...sapai... ... ... ... ... ... ... É do meio, irmão! Meu irmão, perdeu! Caralho! Caralho! Perdeu! Vamos, Lohan! Oi, 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 oi E aí galerinha fofinha, esse foi mais um videozinho do canal, espero que tenha gostado, deixem o like e se inscrevam no canal, porque como eu sempre digo, dá um trampo desgraçado pra editar esses vídeos, então é isso, fiquem com Deus, e beijos do titio jovem. E aí